Fala, nação tricolor ligada nos canais de SMB, uma calha nova aqui, Robson, direto de Aracadives, pra falar pra vocês sobre o quê? Ele, o manto tricolor, chegou o papá, que delícia. Ô, Robson, mas eu tenho que fazer o quê pra ganhar uma camisa bonita dessa aí? Ivete, não pegue a não, pegue a visão. Seja membro de um dos canais de SMB, meu parceiro. Além de apoiar quem faz o corre pelas notícias do esquadrão, você tem a chance de ganhar uma camisa maravilhosa no seu time de coração, que lógico, é o tricolor, o maior do nosso destino, né? Não tem pra ninguém. Valeu, sou mais Bahia. Vamos, bro. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo e, dessa vez, mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que eu acordei a Sabe, deixa aquele like pra fortalecer. Rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários, geralmente sete, doze e dezoito horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFootball, não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e baixe já pra ficar por dentro de todas as últimas notícias, tanto do Bahia quanto do Mundo da Bola. Você pode botar o Bahia como sua equipe favorita, que sempre vai chegar notificação, pode botar suas ligas favoritas, pode botar também a seleção e outras coisas mais. Tem dados, estatísticas, cartola, FIFA 22, transmissão gratuita da Bundesliga, Bundesliga 2 e muito mais. Então adiante seu lado, não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e baixe já, beleza? Rapaziada, hoje é dia de Bahia, hoje é dia de decisão, por que não? Cada jogo nesse Campeonato Brasileiro de Série B é uma decisão. E hoje é dia da Batalha Ponta Grossa, lá ele, contra a equipe do Operário, uma equipe que até vem bem dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, mas já perdeu algumas partidas dentro de casa pra outros times que estão brigando lá em cima junto com o Bahia. E o Bahia agora tem essa missão de dar uma resposta fora de casa, sobretudo o Guto Ferreira. A campanha dele na Fonte Nova é absurda, é extraordinária. O Bahia segue 100% nesse Campeonato Brasileiro da Série B, e ele tá defendendo uma invencibilidade junto ao Bahia, que vem desde 2016, de quando ele passou pelo Bahia estando na Série B e conquistou o acesso naquela oportunidade. Mas hoje há necessidade de dar essa resposta, sobretudo porque depois virão mais dois jogos importantíssimos dentro de casa pra que o torcedor possa novamente, assim como foi contra o Cristiúma e contra o Esporte, empurrar, incentivar do começo até o fim e buscar esse resultado na raça, tá? Então vamos torcer pra que hoje as coisas sejam boas pra gente, que o Bahia consiga o resultado independente de qualquer coisa. Temos algumas novidades pra essa partida, como o retorno de Ignacio, ele volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão no jogo contra a equipe do Esporte, levou o cartão vermelho contra o Cristiúma. Nós temos aí a ausência de resende garantida novamente, infelizmente, lesão de grau 1 na coxa. A ausência de Didi, que foi vetado dessa partida também, porque saiu machucado na partida contra a equipe do Cristiúma. E Patrick também não vai poder jogar porque levou o terceiro cartão amarelo. Então esse time do Bahia deve estar bem repaginado, tendo em vista que o substituto de resende era Mugni, agora a tendência é que o substituto de Patrick seja Emerson Santos. E a gente tem um meio campo bem segurado, bem diferente do habitual. Tomara que seja um meio campo que se encaixe, que se encontre e consiga fazer uma boa partida, ter um bom desempenho, ter uma boa performance. Essa é a nossa torcida sempre. E aí na zaga volta o Ignacio no lugar de Didi. Existe hoje essa disputa para saber quem é titular, mas quando um está suspenso o outro joga, quando o outro está machucado o outro joga, e aí fica nessa troca aí até o momento. Então, fala nos comentários, quando tiver todo mundo à disposição, tranquilo, quem é que você botaria como titular de Didi ou Ignacio? O espaço está aberto para a gente poder interagir. Quem concedeu entrevista coletiva no dia de ontem, lá em Curitiba ainda, antes de se deslocar para a Ponta Grossa, foi o atacante Jacaré, que já garantiu alguns pontos para o Bahia, tá? Mesmo com todas as suas limitações técnicas, é um jogador que, arriscando, tendo atitude e personalidade, está conseguindo pontos preciosos para a gente. Foram os dois gols marcados contra o Cruzeiro, esse gol marcado contra o Esporte, a assistência do jogo contra a Ponte Preta para Davó, que acabou fazendo o gol no finalzinho da partida. Enfim, Jacaré tem se destacado e aparecido aí como uma alternativa bem interessante na segunda etapa. Ele falou um pouco sobre esse momento e outras coisas mais. Confira aí. Entrevista coletiva com o atacante Jacaré. Jacaré, a pergunta de Fábio Ribeiro. Jacaré é perceptível a união do grupo em prol do acesso. Como você se sente fazer parte do clube nesse momento tão importante de união? Primeiramente, eu fiquei bastante feliz quando recebi a ligação do Bahia para vir fazer parte do grupo, né? Cheguei aqui, encontrei atletas muito focados, muito empenhados para conquistar os objetivos e estou muito feliz de fazer parte desse clube junto com a comissão, com a diretoria e se Deus quiser, no final de tudo, a gente vai conseguir nosso maior objetivo. Pergunta de Gabriel Gomes. É uma Série B dos clubes considerados grandes? O que você tem visto dessa disputa pelo G4 envolvendo Bahia, Grêmio, Esporte, Vasco, Cruzeiro? É, como todos estão dizendo, é uma Série B, né? Mas a gente não pode desmerecer os outros clubes, clubes grandes, que tem até tradição, como a Chapecoense. Amanhã a gente vai pegar o Operário, que também sempre está brigando do meio da tabela para cima. E se Deus quiser, o mais importante é a gente focar na gente, no nosso jogo, no nosso objetivo. A pergunta é de João Luiz. Qual tipo de postura, Jacaré, o Bahia tem que ter para se manter firme no G4? Tipo de postura, o Ruto já falou para a gente, né? Para a gente jogar fora de casa, como a gente joga dentro de casa. Eu acho que a gente tem que manter mais a posse de bola, atacar mais, para que a gente possa sair com a vitória fora de casa também. Vitor Hugo e Manoel Pescias perguntam sobre a sua oscilação individual no campeonato. Você acha normal? A que se deve isso? A oscilação vai acontecer, né? Eu acho que em todos os jogadores. Um jogo vai bem, outro jogo vai mal. Mas o que importa é a raça, é a determinação dentro de campo. Cada minuto que tiver lá dentro, dá seu máximo. Pergunta de Pedro, Léo e Simval Anjos. Jacaré, você foi um destaque da partida no último jogo, assim como já foi Davó, assim como já foi Hilda. Esse rodízio de protagonismo, prova que o Bahia tem um elenco forte? Isso mesmo. Eu acho que o nosso grupo está preparado para diversas situações. tanto quem joga, quem fica no banco. Também tem os meninos, tem o Everton, tem o Gregor, que entraram bem também. E isso que importa, isso que me deixa feliz de fazer parte de um grupo vencedor. Rodrigo Melo pergunta se o fato do Bahia só ter treinado hoje, com dois dias entre o jogo hoje e o jogo ontem, pode influenciar no desempenho em campo amanhã contra o Operário? Ah, não era o cenário que a gente queria, né? Tipo, se tivesse mais um dia para a gente descansar, fazer mais um treino, seria bastante interessante. Mas é o que temos, a gente não pode usar isso como desculpa. Também teve o voo também que foi atrasado, aí já complica mais um pouco. Mas eu acho que quem vai entrar dentro de campo vai dar o máximo e se Deus quiser vamos sair com o triunfo. Pergunta de Jair Subaraúna. Ele já perguntou aqui sobre a regularidade das suas atuações, mas você já respondeu sobre o tema. Qual o problema que o time não consegue render dentro e fora de casa da mesma forma? O que acontece com o Bahia fora de Salvador? É, todo mundo sabe que os times que jogam em casa sempre no começo dos jogos pressionam, tem uma poste de bola, né? Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, porque para a gente que está brigando lá no G4, a gente tem que estar comandando todos os jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Pergunta de Reginaldo Lima. O que o Bahia precisa fazer, Jacaré, para vencer o operário sem ser de forma dramática como foram nos últimos dois jogos? O Mundo já falou para a gente como a gente vai jogar, né? Para que a gente possa sair vencedor da partida. E claro que nem nós jogadores, nem torcedores querem que o jogo seja dramático, mas é o que a gente está encontrando, dificuldade do adversário também, os caras têm muito mérito. Mas eu tenho certeza que amanhã a gente vai sair com o triunfo. A pergunta de Rodrigo, Jacaré, você tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo e vindo do banco, ou tanto faz? Já conversou com o Guto sobre isso? Já, comecei com o Guto, já comecei com os meninos também de eleitoria, que sempre eu venho jogando pelo lado esquerdo, minhas atuações vêm melhor. Tem prioridade, sim, de jogar do lado esquerdo, mas é como eu falei para ele, se tiver oportunidade em outra posição, vou estar preparado para ajudar o grupo. A última pergunta é de Dida Negrão, 30 mil apaixonados, golaço, esse tipo de jogo, esse tipo de gol, te dá ânimo para o restante da competição? Sim, sim, mas é como eu já falei, meu foco é o mesmo, é sempre determinado para ajudar a equipe, mas claro que como foi, tipo da maneira que foi, sempre o ânimo aumenta. Rapaziada, outra informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre a resposta da narradora Renata Silveira. Ontem a gente fez um vídeo aqui no canal, bem bacana, com vários assuntos, mas um deles foi esse, dela falando sobre o jogo depois do gol de Jacaré e chamando a torcida. Falando, agora vamos ouvir a torcida, a torcida estava mandando aquele sonoro, vai tomar para a torcida do esporte, para o time do esporte. Enfim, já tinha acontecido outras gafes como essa, que eu nem sei se enquadra em gafes, porque a resenha é engraçada, mas já tinha acontecido com o Kleber Machado, o pessoal até lembrou, e ela respondeu, falando para mim lá, no post que eu marquei ela, falando sobre a situação, ela disse que não estava aguentando de tanto gargalhar. Então, que bom que levou na descontração, que bom que a Renata levou na zoeira, porque isso é o futebol, faz parte do processo. Veja aí o vídeozinho que ela fez também, para colocar nas redes sociais dela, mostrando um pouco do que aconteceu. Gente, mandei um sobe o som durante o jogo, e olha o que aconteceu. O Bahia, nesse momento, é o vice-líder, curte aí a torcida! Rapaziada, outro assunto importantíssimo, importantíssimo do nosso plantão Tricolor de hoje, é sobre o aumento da verba para os times da Série B e da Série C, no que diz respeito às placas de publicidade estáticas, estáticas, aquelas placas que ficam ali ao redor do gramado. Depois de uma reunião com representantes dos clubes, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, definiu que esse valor, que era fixado em 11 milhões de reais, agora será de 24 milhões de reais, aumentando para 27 milhões de reais em 2023 e aumentando para 30 milhões de reais em 2024. Isso tudo está previsto em contrato. Para além disso, uma questão que não nos interessa muito, mas essa reunião também definiu esse ponto, vai ter VAR na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Diz que não nos interessa diretamente, mas indiretamente é importante a gente ver o crescimento do futebol brasileiro nesse aspecto. Em determinada divisão você tem o VAR e na outra não, eu acho que não é bom para ninguém. Então ter justiça, a busca pelo menos para essa justiça, por equidade, eu acho fundamental no nosso futebol. Mas que bom que aumentou a verba e que agora a gente vai poder ter uma grana a mais no meio do orçamento que não estava previsto lá no começo da temporada e agora vai ser implementada. Então parabéns aí para a Confederação Brasileira de Futebol, muito questionada aqui nesse canal, com veemência, mas que às vezes acertam as situações. Então houve esse aumento de verba que fique destacado. Beleza? Galera, é isso. Este foi o nosso plantão que colou de hoje. Se gostou, deixe seu like para fortalecer. É rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral. Tamo junto, forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você?